Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trouxe mais um modelo de smartwatch com a estética do Apple Watch Ultra, que inicia com a logo da maçã. Antes de começar eu quero mostrar aqui a caixa que vem nele, depois a gente vai mostrar aqui todas as funções que vem nesse smartwatch. Então ele vem nessa caixinha, estilo, a caixa do modelo original. Não se esqueça aí de deixar like pra gente, de seguir nosso canal e também de participar, de se inscrever nas nossas redes sociais que vai ficar aqui na tela e também de participar do nosso grupo do Telegram que está na descrição do vídeo, gente. Então vamos lá mostrando aqui a estética. É um tamanho 49 milímetros, tem todas as descrições idênticas ao original. Aqui na parte tem esse logo da maçã. Vou abrir aqui a caixinha rapidinho e se você gosta de vídeos só de unbox, abrindo pacotes, vou deixar aqui também o link do nosso outro canal para vocês darem uma conferida. Manual aqui, o manual de instruções. A pulseira vem dentro dessa caixinha, eu já fiz os testes nele, então eu já tirei. Dentro da caixa vem o relógio e o carregador, a entrada USB por indução. Começando no nosso review, aqui vamos dar início mostrando aqui a estética do relógio, todos os parafusos, trava de pulseira funcional. Só você apertar, passar para o lado, a pulseira já sai. Muito fácil de encaixar. Estética do botão laranja, microfones. Também vou fazer um comparativo com o Apple Watch original e a réplica dele, que também tem a logo da maçã gravada atrás. Essa aqui é a nova versão com a tela AMOLED 2.2, que iniciei com a logo da maçã e com o aplicativo X-Halming. Então, no decorrer do vídeo, vou mostrar ele configurado, como ele recebe as notificações. Agora, vamos para o watch faces. Olha só que o watch face linda. Watch face animada. No botão giratório, a gente muda aqui as watch faces. Tem só watch face bonita. Várias versões de watch faces animadas, com mais modelos no aplicativo. O botão giratório, também vai, entra no menu. São vários estilos. O botão volta, o segundo botão volta e também apaga a tela, que tem também a telinha de descanso aqui. O botão laranja, tem um atalho para esportes. Ou você pode mudar aqui com outro, com outra função de atalho. Olha só. Fazendo mais um tour. O relógio está muito lindo. A qualidade é excelente. De baixo para cima, central de controle. De cima para baixo, são as notificações. Então, vamos começar aqui com as funções que vêm nele. Que são resumo de esportes, batimentos, frequência cardíaca, oxigênio, parte de esportes, vários estilos de esportes. Para você voltar, é só você pressionar o botão e ele para o exercício e salva lá na parte de resumo de esportes. Ele é bem completo aqui. Cardio, olha, tem várias opções de caminhada. É um modelo que é resistente à água, tá, gente? Monitoramento de sono, notificações, teclado de chamadas, lista telefônica, resistos e teclado para realizar chamadas. Aqui são os estilos de menu. Temos quatro estilos, né, que eu mostrei a vocês. Procurar o smartphone. Controle de foto. Controle de música. Respirar. Assistente de voz. Alarme. Jogos. São quatro jogos. Ferramentas. Tem calculadora, calendário, relógio, cronômetro, né, outro estilo de cronômetro. E drenagem. Caso entre água no relógio, aí você inicia essa função aqui, certo, gente? Drenagem. Que fica dentro das ferramentas. Clima. O QR Code para você instalar um aplicativo e configurar com o seu celular, Android ou iOS. Conjuntos são os ajustes, que é sobre o modelo Watch, Apple Watch, modelo Ultra, né? Vários idiomas. Proteção de tela, que é a tela de descanso. Para quando você apagar a tela, ela vai acender. O brilho aumenta e diminui. Tempo de tela ligado. Vou deixar aqui 30 segundos. Nível de vibração da bateria, maior, menor, médio e menor, né? Até o volume 3. Não perturbe. Aqui é o sensor de movimento, para você ativar, para quando você girar o curso, a tela acender. Aqui é a ação, para ficar vibração quando chegar a notificação. Repor. Aqui você vai restaurar de fábrica. E aqui desligar. Então, eu vou fechar aqui com o botão e ele vai ficar com a telinha aqui dando a hora. Aqui é como ele recebe as notificações. Já coloquei ele aqui no meu pulso. São 49 milímetros, realmente. Aqui tem a telinha lateral, para aumentar e diminuir o brilho, fazer chamadas. Parte do clima. Dá para realizar chamadas. E aqui são os mostradores que vêm no aplicativo. No vídeo de configuração, eu mostro todos os detalhes, como ativar, sensores. E mostrei aqui como você ativa a telinha de descanso e os sensores também no início do vídeo. Então, assista o vídeo do Apple Watch Ultra, para vocês compararem e ver como a estética é bem parecida. E em breve farei um comparativo dos dois. Então, se você se interessou por esse modelo, quer saber se ele é realmente parecido com o Apple Watch Ultra, eu vou deixar o link do vídeo para vocês assistirem. Não percam. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.